Precisamos muscular urgente nossa percepção. A lógica humana é sempre parcial, precisa ser validada de forma provisória pelos fatos. Percepção é a espécie de bolinha de pingue-pongue na mesa, ora está no campo do sapiens, criando hipóteses, ora no campo da vida, tendo respostas. Se fôssemos narrar o jogo seria lógica humana, lógica da vida pelos fatos, lógica humana, lógica da vida pelos fatos. Podemos dizer assim que percepção inovadora e criativa é aquela que tem capacidade de rever a lógica inicial a partir do retorno apresentado pelos fatos da vida. E vice-versa, percepção dogmática e de baixa criatividade é aquela que tem menos ou mesmo incapacidade de rever a lógica inicial a partir do retorno apresentado pelos fatos da vida. Pessoa dogmática não precisa de retorno dos fatos, não há capacidade de rever a lógica inicial, acredita que é definitiva, não precisa de ajustes. O dogmático é assim, alguém que tem lógica fechada para fatos da vida, não é pessoa que troca bola com a vida, mas fica tentando fazer embaixadinha sozinho. Dogmatismo é a incapacidade de perceber que a lógica humana é sempre parcial e incompleta, precisará sempre ser testada pelos fatos. Finais de eras civilizacionais, como estamos vivendo agora, reforçam o dogmatismo das pessoas, inibem a capacidade de percepção inovadora e criativa. Saímos de ditadura tecnológica de ideias centralizadas, que nos legou alta taxa de dogmatismo e de pensamento ilógico. Se é algo que precisamos fazer urgente neste novo milênio, é muscular a nossa percepção, para aumentar o tônus da taxa de criatividade e da inovação. Meu nome é Carlos Nepomuceno e este é o meu canal.